Música Herdeiro não pode pedir para receber ações que supostamente tem direito se processo de inventário ainda não tiver sido aberto ou partilha realizada A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça O entendimento foi aplicado pela terceira turma do STJ Os ministros reconheceram que um dos herdeiros do processo não tem legitimidade para propor que herança seja apurada O objetivo do homem era receber valores relativos a ações que anteriormente pertenciam ao pai, agora falecido O herdeiro argumentou que alguns dos irmãos já tinham recebido os valores referentes às cotas das ações que cada um tem direito O homem então entrou na justiça para receber a parte dele dos títulos A justiça paulista aceitou o pedido e fixou o pagamento da cota em 6 milhões de reais Os irmãos recorreram e o caso veio parar no STJ Ao analisar o recurso especial do grupo societário, o relator do caso, Marco Aurélio Belize destacou que a negociação dos irmãos para receberem as respectivas participações nas ações da empresa aconteceu enquanto o pai dos herdeiros ainda estava vivo Por conta disso, a liquidação só pode ser realizada antes da partilha quando houver decisão favorável de todos os herdeiros e não de apenas um Isso acontece para preservar a entidade empresária Sendo assim, a substituição do sócio falecido não ocorre por sucessão hereditária mas por adesão a contrato social após a partilha Música Música Música